Hoje nós vamos fazer uma pescaria de lambari e bagra galera, como choveu bastante aqui o corvo dele tá meio água suja, então a gente vamos lá ver se consegue pegar uns bagrinhos aí, maravilha? Vem comigo que é lá do Fabinho, é nóis, hein? Muito com vocês, vambora pescar galera, vamo pai, tamo junto, vambora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 bola mesmo, tem baga, muito baga aqui nesse corguinho, que maravilha, é isso aí grandinho, está escurecendo já, está vindo chuva de novo aí, e vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser galera, tamo junto aí, canal do Fabinho é nóis, junto com vocês, tamo junto né pai, bora, tamo junto, até o próximo, se Deus quiser, até o próximo a pescaria de baga novamente aqui. Tchau. 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 Tchau.